Oi, gente. Boa noite. Estamos aqui para mais uma terça-feira de live. Oi, boa noite, Ale. Boa noite, Natália. Boa noite, Cris. A Eliane. Muito bom, gente, vocês que estão entrando. Nathalie, Roberta. Muito bom ver vocês por aqui. Boa noite, querida. Tudo bem? Vamos chegando. Muito bom. A gente está aqui hoje, nessa terça-feira, com as nossas lives que a gente iniciou desde o início do ano, para falar justamente sobre os temas dos interesses de saúde da mulher, principalmente de gestação, parto e pós-parto. A gente tem sempre esse momento de interesse, de esses assuntos, né, importantes, que a gente gosta tanto, que é a saúde da mulher. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Sandra Macena, do Mulheres de Fácias, tá? Oi, Carol. Oi, Sandra. Oi, Valéria. Tudo bem? Tudo. E você, querida? Muito bom. Que prazer estar aqui com você, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu que estou muito feliz. Um beijo para a Ana Regina, que está me mandando um beijo, para as pessoas que estão entrando. Estão entrando, né? Então, assim, gente, a gente está muito feliz de estar aqui, recebendo a Sandra, dos Mulheres de Fácia, né? A gente tem convidados muito especiais, que bom que essas pessoas aceitam e... Nossa, maior prazer, Valéria. Ai, eu estou bem feliz, bem feliz. A gente vai falar de duas coisas que a gente quase não gosta, né? Que a senhora fala e passa. É quase, a gente quase, a gente quase, né? Quase. Juntar as coisas, né, Valéria. Pois é. A gente vai falar sobre esse assunto. Quem está chegando, avisa os amigos, porque é sempre tão interessante esse assunto. E é pouco falado, né? Então, eu queria que a Sandra se apresentasse. Ela até me deixou aqui um currículo dela, maravilhoso. Eu não sei se você quer que eu te apresente ou você mesmo fala. Ah, acho que você pode falar aí, né? O que eu coloquei aí, né? Nessas informações que eu te passei. E aí eu vou complementando aqui. Pronto. Então, a Sandra Mastena, gente, pra quem não conhece a fisioterapia, eu estou com especialização na fisioterapia. Ela é docente do curso de especialização na área de fisioterapia pélvica. Ela atua no Ambulatório de Esporte da Unifesp. Isso é muito bacana, né? Essa atuação dentro desse laboratório, desse ambulatório. Quer dizer, ela trabalha muito com mulheres atletas, né? Ela integra a equipe da fisioterapia pélvica integrada. Essa equipe maravilhosa que a gente acompanha, que a gente traz pro Rio de Janeiro. Sim. E a gente admira o trabalho. Minhas companheiras, né? Suas companheiras. Minhas companheiras, a Liris, a Letícia. Exato. E é monitora e idealizadora do módulo Fácia Terapia Pélvica, método Dani Boal. Falei correto? Isso. Falou. Falou. Eu acho que sim, porque é assim que eu falo também. Francesa. E a Sandra, ela tem se aprofundado e aperfeiçoado em toda essa situação da Fácia, principalmente na área pélvica, né, Sandra? É. A questão foi trazer o assunto de Fácia para a área de atuação, né? Dentro da minha área de atuação. Esse sempre foi o meu interesse, né? Desde que eu conheci o tema, né? E comecei a pesquisar e a me aprofundar mesmo no estudo da Fácia, né? No início como uma curiosidade, né? E aí eu comecei a ver que não dava para parar. É. E até essa é a minha pergunta, né? Como que esse estudo da Fácia entrou na sua vida? Então, em 2016, eu trabalhava com uma equipe de fisioterapeuta aqui em São Paulo, que é um pessoal da Fisioarte, e lá tinha uma ex-professora minha, a Fabiana, que ela tinha esse contato com esse método de Fácia-Terapia, do método Anibuá, que aqui no Brasil é representado pelo professor Armando de Angibaldos. E aí esse grupo, né, da equipe dela, acabou fazendo ali um curso específico só para o grupo ali, dentro desse método da Fácia-Terapia, que era um método, que é um método de terapia manual, né? E eu vi naquilo, assim, uma grande utilização dentro da fisioterapia pélvica, que tinha muito a ver com questão de dor, de liberação, um toque suave, né? E aquilo foi assim, eu fui me envolvendo nesse assunto, fui fazendo alguns módulos. Como a formação tinha muitos módulos, um dia eu sentei com o professor Armando e falei, olha, a gente podia fazer uma coisa mais compacta, de um final de semana, para o pessoal da fisioterapia pélvica, porque a gente já teria um recurso para estar usando na nossa terapia, e ele super topou. E aí eu acabei organizando, acho que tiveram umas cinco turmas, né? O ano passado, acho que a gente ainda fez uma turma, só com a técnica, pensando nessa questão da fisioterapia pélvica. Mas aí, Valéria, faltava assim... Aí, claro, a gente não se contenta, né? Então eu comecei a pesquisar, comecei a ler a respeito, e aí eu chegava em alguns nomes de referência, de pesquisa, né? Cheguei, pesquisei Carli Steko, o Robert Leip. Então, quando eu cheguei no Robert, eu vi que ele tinha um método desenvolvido lá na Alemanha, que era o Fashion Fitness. E aqui, representado pelo Johannes Ferenberg, né? Da Universidade da Fáscia. E aí, era um método de trabalho com a fáscia e o movimento, e um treinamento para o tecido facial. Essa era a proposta. Aquilo, assim, me deixou mais curiosa, que eu falei, peraí, tá, não é só manual também? Como que é essa coisa de treinar a fáscia, né? Foi onde eu conheci o método e fui estudar com o Johannes. Isso foi em 2018. Aí, o pessoal da Universidade da Fáscia viraram, eles viraram a minha fonte de informação e que traz, realmente, cursos de fora. Você já fez um da Divo, né? Que veio para cá. E aí, foi aquela coisa de aprofundar mesmo, né? Então, no primeiro momento, Valéria, que... No primeiro momento, não. Nos primeiros anos que você vai estudando a fáscia, então, fica muitas perguntas. E como que eu vou aplicar isso dentro da minha área? Então, a gente tem que fazer aquela leitura. Quando eu fui fazer o curso do Fashion Fitness, que era uma coisa de treinamento, que num primeiro momento era uma coisa... Parecia mais para educador físico e tudo mais. Na turma que eu fui, tinha poucos físios, não tinha nenhum físio da pélvica, da área pélvica. Nenhum fisioterapeuta da área pélvica. Mas é aquilo. Você faz a leitura. E o que eu tiro disso para a minha atuação? E aí, foram várias coisas, Valéria. Várias coisas, mas muito direcionado pelo pessoal da Universidade da Fáscia. Muito do meu trabalho é inspirado e foi trazido pelas coisas que eu discuto com o Johannes, pelas coisas que ele passa. E a gente vai moldando. É isso. Eu acho, Ness, querida, que a gente está evoluindo muito nesse estudo da Fáscia, né? Eu venho acompanhando durante algum tempo esse estudo e por isso mesmo que a gente está aqui falando nossa, esse tema é super interessante e é um tema que nenhuma das duas gosta porque não faz nada. Porque, assim, a gente começa todo com essa revolução, né? Que foi o Thomas Myers lançando o livro Trílios Anatômicos, né? A gente já tem um histórico aí com Ida Rolfing falando sobre a Fáscia já há muito tempo. E a gente está na área da fisioterapia, né? Tipo, comendo mosca, no certo sentido, nem dando atenção para isso. Exatamente. É, exatamente isso. Mas o que acontece? O pessoal da osteopatia, o Stihl, ele já falava de Fáscia lá atrás. Sim. Aí da Rolfing, o pessoal do Rolfing já tinha esse trabalho, né? Só que o que aconteceu? Sei lá, há uns 12 anos, depois do primeiro congresso mesmo, o Mundial Internacional, em 2007, que reuniu todos esses pesquisadores, é que aconteceu esse boom. Tanto nos estudos, nas pesquisas, como a própria tecnologia, o avanço da tecnologia que propiciou esses estudos. Propiciou você conseguir enxergar o tecido que o Stihl falava, né? Conseguir enxergar esse tecido, conseguir estudar esse tecido, conseguir mensurar esse tecido. Aí a coisa foi ficando mais palpável. Porque muitas coisas, os terapeutas manuais, eles já entendiam que ali acontecia alguma coisa. Mas o que veio e o que está vindo agora são comprovações, né? Então, muitas coisas eles já estão entendendo. Então, isso que aconteceu de ter esse boom na questão da Fáscia. Sim. E aí a gente faz essa leitura de trazer esse... Como que eu trabalho com isso dentro da minha área. E hoje eu não consigo mais olhar para o paciente ou elaborar uma estratégia de tratamento sem pensar no tecido de Fáscia. Pois é. Então, isso que eu acho que está sendo fascinante, né? Fáscia fascinante, assim. Porque a gente está descobrindo um novo mundo, né? E eu acho que juntamente, quando a gente começava a falar de Fáscia, né? A gente tinha muito essa vinculação com a terapia manual, né? Exato. Então, assim, como que você está trabalhando nesse tecido, promovendo, né? Restaurando as qualidades que esse tecido deve ter, né? Principalmente a nível, né? Vamos falar de cicatriz, enfim, coisas assim. Como ele precisa manter esse deslizamento? Como que ele precisa estar mantendo as qualidades que ele possui? Principalmente por ser um tecido que está englobando o corpo como um todo, né? E que se a gente tem alguma quebra nessa comunicação desse tecido, a gente sabe que pode acarretar disfunções em estruturas muito diferentes do que aquelas. Influenciar, exatamente. Vai influenciar outras estruturas. Vai impedir o movimento, né? A gente não vai, às vezes, conseguir recrutar o músculo que você quer recrutar. Então, tudo isso, hoje a gente entende que é influenciado, né? E hoje você explica por que que uma disfunção de anos atrás de uma fratura no meu pé está refletindo no meu quadril, está refletindo no meu ombro, né? Então, hoje a gente consegue ver isso. Mas sabe o que eu vejo, Valéria? A gente já tem as nossas técnicas, a nossa forma de trabalhar. Você que trabalha com movimento, por exemplo, você que trabalha já tem isso. Eu acho assim, veio uma visão diferente ou eu só vou dar um estímulo diferente agora que eu sei que com esse estímulo diferente eu priorizo um trabalho na fáscia. Eu vou intercalando isso entre eu priorizar um trabalho na fáscia e priorizar um trabalho muscular diferenciando o tipo de estímulo que eu vou dar. Então, agregou, né? Agregou e é o que eu falo, né? As pessoas às vezes ficam um pouco desesperadas, mas como assim? Fáscia agora? O que eu faço, né? Não. Vai entendendo fáscia e aos poucos você vai trazendo isso para o seu trabalho, né? E vai agregando no que você já fez de bom até hoje ou de um trabalho bom que você já tem, né? Então, entendendo isso vai te dando essa possibilidade. E você que trabalha com o movimento você só vai olhar um pouco diferente agora entendendo o que você quer estimular dentro dessas propriedades da fáscia, né? Sim. E isso fica... Quando a gente começa a estudar isso fica bem claro, né? Porque, como você falou, como eu trabalho com movimento e principalmente movimentos muito integrativos, né? Exato. Que não são movimentos segmentados, principalmente, vou falar aqui no gerotônico, né? É perfeito! Hoje você olha... Eu olho hoje o movimento do gerotônico e eu falo, nossa, que delícia! Né? Ele é bem... Muitas possibilidades! É. Muitas possibilidades! E é isso, né? A gente vai pro movimento e a gente vai englobando a gente vai percebendo que a gente tá atingindo esse tecido também mas aí a gente tem que entender como que você vai conseguir chegar nesse tecido, né? Porque, que nem você falou, tem propriedades específicas, né? Pra gente poder trabalhar essa qualidade como que a gente vai desenvolvendo isso através desse olhar, né? E... E pra mim, isso ficou assim... Porque nós fizemos um curso juntos que foi justamente o asfalho pélvico e fáscia, né? E é o tema da live de hoje, né? Então, assim... Pra você, quais são as relações do asfalho pélvico e da fáscia? Agora todos, né? É. Agora todos, né? Então, entendendo lá da anatomia dessa ligação de fáscia e hoje principalmente sabendo dessa continuidade da fáscia da parte abdominal pra dentro do asfalho pélvico, né? Que a mesma fáscia só vai mudando de nome, né? Dentro da pelve e a maior quantidade de tecido da pelve é um tecido de fáscia conjuntivo, fibroso que faz esse papel de suspensão do órgão pélvico. Então, qualquer qualquer alteração nesse tecido ele vai estar alterando o funcionamento dessa estrutura da pelve, né? A função de esvaziamento, a função de continência, dor, relação sexual. então vai ter essas alterações, tem uma alteração na fáscia endopélvica então pode surgir esse tipo de alteração e aí então é toda a relação, né? O desafio agora, Valéria, é como eu estimulo melhor esse tecido facial da região pélvica. Isso a gente tá tateando, né? Isso a gente tá ainda a questão do fashion fitness abriu muito o meu olhar pra isso, né? Entender como que eu trabalho com o movimento e como eu estimulo esse tecido e aí como eu posso chegar na região pélvica fazendo esse estímulo. Então, foi um trabalho que agregou muito nesse sentido pra começar a pensar, né? A gente sair um pouco da casinha e começar a pensar como que eu posso fazer esse trabalho atingir isso. E aí tem que vir as comprovações, né? A gente não vai poder ficar só no achismo. A gente tem que ter as comprovações mesmo de que aquilo eu posso trabalhar como um preventivo, eu posso trabalhar numa reabilitação pensando nesses estímulos. Outra coisa, outro ponto que é o trabalho da fáscia com o movimento é a independência e a autonomia que você pode dar pro seu paciente como ferramenta, né? Então, se você ensina ele alguns movimentos que vão liberar essa fáscia que vai deixar fazer com que esse deslizamento entre a musculatura fique melhor porque você estimulou o tecido de fáscia melhorando às vezes condição de dor restrição de movimento então são ferramentas que você também pode dar pro seu paciente isso eu acho ótimo às vezes o paciente ele depende de você fazer uma terapia manual pra fazer uma liberação e ele vem no seu consultório uma vez por semana e ele precisaria de mais então se você dá um recurso pra ele fazer esse trabalho também fora do seu consultório te ajudando na terapia pra mim isso foi também meio libertador sabe e foi bem assim aquela coisa de olhar pra face de falar nossa o trabalho manual o trabalho manual mas não peraí eu posso trabalhar com movimento também nesse tecido isso pra mim foi realmente libertador enfim eu acho que a gente ainda tem muito pela frente a gente tá tateando em muitos campos né mas eu acho que a gente tá no caminho é eu também eu acredito nisso porque assim o que que a gente começa a pensar né Sandra é a partir do momento que a gente começa a entender todas as relações dessas dessas desses layers dessas camadas da musculatura do assoalho pélvico e a relação dessas camadas com toda a fáscia endopélvica como você comentou mas também com toda a fáscia abdominal né que não é somente a nível da musculatura mas também também desse conteúdo desses órgãos abdominais como elas se relacionam porque são dois segmentos que são conteúdos que precisam muito mais de uma rede elástica né de sustentação e de e de novo como a gente tá falando né comentou essa frase rede elástica então assim ela ela tem que ter resposta e ela tem que ter estímulo então uma das coisas que eu cada vez fico pensando é como a gente tá deixando de dar estímulo quando a gente tá no sedentarismo né se eu não tenho estímulo eu paro de ter uma resposta dessa fase e e a gente fica muito focado que eu acho que você fala você é do movimento eu sou da área do movimento e tudo mais mas a gente ficava muito fechado nessa coisa de pensar em músculo né é isso isso mas é é o que a gente tinha né Valéria é o que a gente tinha né uma anatomia pensada em músculo e ok deu certo até agora né é o que eu tô falando né não não tá tudo errado a gente a gente tem um conhecimento agora que é a ciência na verdade né novas descobertas novas formas né mas a gente é isso agora é o momento de sair da caixinha realmente e pensar né nessas outras possibilidades mas é o que você falou antes tudo era muito músculo né e aí também isso só foi possível porque as pesquisas mostraram a importância da fáscia nesse contexto todo que nem tudo é músculo né que nem toda a potência que parece que vem do músculo é do músculo sim é conectado com é possível com essa conexão tridimensional da rede de fáscia que faz essa comunicação entre os músculos que permite isso então hoje a gente sai mesmo da caixinha e vai ter que começar a pensar nessas estruturas nessas propriedades elásticas que eu preciso pra eu ter um resultado às vezes mais rápido um resultado melhor ou recuperar ou reabilitar algo que tava sendo mais demorado um resultado que eu não conseguia que agora eu olhando diferente eu posso ter um resultado melhor é a questão elástica na pelve né então super importante que eu preciso ter esse esse efeito trampolim na minha na minha pelve sim que não é só tônus né eu preciso de uma elasticidade pra eu ter uma capacidade de força eu preciso desse sistema de sustentação de suspensão funcionando direitinho pras funções também estarem adequadas então é uma forma que a gente também precisa pensar que não é só força não é só contrair relaxar ganhar força preciso de ter um P3 P4 P5 né é e sim essa funcionalidade é eu sempre falo que o alçador tem que ter uma força flexível até tão me lembrando força flexível né Valéria é eu falo muito essa frase da força flexível da sua vela porque assim se ele tá muito forte ele pode trazer função também né visto que eu vejo no ambulatório de do esporte então o atleta é já vem às vezes com uma questão de falta de conhecimento do corpo mesmo ou de percepção mas com um tônus de assoalho pélvico uma hipertonia né uma dificuldade de relaxamento então uma perda porque não tem essa capacidade de fechamento né então o tônus a força ali não é tudo né ou melhor o hipertônico não significa que você é forte né que você tem um músculo forte né ele não é funcional né então assim eu acho que a gente eu vejo que ainda apesar da ciência já ter avançado tanto sabe Sandra muitas pessoas pensam de uma maneira ainda muito pequena com relação ao assoalho sabe com essa com essa entidade você chamou de entidade que é o assoalho pélvico que nem a mulher conhece né você vai comentar com a mulher sobre o assoalho pélvico dela ela fala o que é isso né muito bem muito bem e a gente fica nessa situação de só pensar no contrair relaxar contrair relaxar contrair relaxar que não tá de todo errado nós sabemos disso né é importante também né sim mas é uma musculatura ela tá ela tá muito mais integrada e ela é muito mais complexa do que a gente pensa sim é essa questão de olhar pro assoalho pélvico Valéria é somente olhar pro assoalho do somente olhar para o assoalho pélvico né eu acho que num primeiro momento quando eu comecei o meu trabalho em assoalho pélvico eu tinha essa visão um pouco mais fechadinha assim né mas a gente vai mudando o trabalho com a liris que trabalha com o movimento com a sinésio né então isso já foi abrindo pro trabalho já em assoalho pélvico olhando pro todo né e aí foi só trazendo mais isso muito mais presente essa questão de que não é só a pélvica né em alguns momentos como você falou preciso trabalhar uma terapia focada no meu períneo ok mas eu tenho que ter outras possibilidades também né então faz parte de uma evolução e de um complemento de trabalho né você às vezes precisar trabalhar isoladamente mas você vai ter que olhar pra pessoa inteira né e quem tá lá na pessoa inteira a fáscia exato a fáscia tá na pessoa inteira e aí e aí vê essas todas essas ferramentas que a gente tem pra trabalhar com esse assoalio pélvico né Sandra seja na terapia manual que muitas vezes é muito necessário necessário seja a situação de um trabalho focal seja um biofeedback seja entrar no movimento exatamente o que pelo menos o que eu percebo que muitas vezes quando a gente tá muito só na pelve e a gente não tá conseguindo ter um resultado adequado satisfatório né porque tem uma disfunção de uma face que tá coletado na quantia assoalio e aí a gente tem que ver o paciente como um todo exatamente é por isso que a gente tem que ter as ferramentas né Valéria tanto o trabalho de face manual né um trabalho de liberação manual e às vezes mesmo no manual você vai ter técnicas diferentes né e você vai ver com qual técnica você se adapta melhor né qual técnica serve mais pro seu tipo de trabalho eu fiz a formação do método esteco também né é face a manipulation e e é uma técnica um pouco diferente assim do toque suave que foi a minha primeira técnica lá mas tem a sua utilidade no seu momento também né e eu vejo dentro mesmo dessas técnicas como que eu a uso pra aplicar no meu público né então mesmo dentro das técnicas de liberação de fássia vão ter técnicas diferentes o que eu digo assim é hoje a gente tem bastante informação hoje a gente tem bastante lugar de pesquisa a gente tem bastante publicação a gente tem livros falando sobre o assunto é o que eu sempre ressalto Valéria é a gente também tomar um pouco de cuidado com as fontes de informação porque tudo que é moda ou que dá um boom me dá um pouco de receio nesse sentido né de que realmente a informação não chegue pra pessoa é da forma com credibilidade sabe vem de origem com credibilidade né então as pessoas hoje elas não não vão ser enganada na verdade porque hoje você tem onde buscar as informações onde buscar as referências quem são as referências né então isso também tem que ser uma preocupação eu sempre falo isso porque eu sempre falo pras alunas quer fazer um curso vê quem são as referências né o dinheiro tá difícil então vê onde vai investir o dinheiro então também eu acho que é um cuidado que a gente tem que tomar quando a gente quer entender de um assunto que relativamente novo né então mas hoje a gente tem muitas publicações então bastante fontes de pesquisa às vezes é um pouco difícil num primeiro momento a gente olha entender né o que que é esse assunto da fáscia né mas aos poucos a gente vai assimilando isso depois que eu fiz a formação com o Johannes eu passei um bom tempo fazendo grupo de estudo com ele né que ele tem lá uma classe de grupo de estudo onde a gente começava a discutir e muitas vezes Valeria depois da décima vez que ele tava falando uma coisa que eu assimilava né mas tudo bem né eu acho que é assim mesmo que tem que ser né eu acho que assim como a gente tá eu acho que a gente tá realmente evoluindo nesse estudo da fáscia eu acho que todos os congressos que tem sido o ano passado teve um congresso lindo em São Paulo né que a Universidade da Fáscia trouxe com pesquisadores do mundo inteiro referência né infelizmente eu não pude participar não tava aqui mas fiquei com o coração assim apertadinho mas você tinha outros compromissos eu sei que foi um congresso maravilhoso com lançamento de livro das pesquisas mais recentes então assim hoje a gente consegue abordar o assunto da fáscia com com muito mais embasamento né Sandra isso e isso é legal né porque de novo a gente está dentro dentro desse mundo da fáscia a gente está conhecendo ela melhor tá tendo mais embasamento tá entendendo que a gente pode atrapalhar esse tecido tanto com manipulação quanto com movimento né e e assim ao mesmo tempo que a gente está com mais embasamento parece que a brincadeira só tá começando né só tá começando mesmo é isso mesmo Valéria é isso mesmo só tá começando tem um mundo ainda pra gente pra entender ainda né e é isso né os pesquisadores lá fora eles estão se empenhando nisso e a gente está falando da área do movimento ou da face da disfunção pélvica ou tudo mais mas tem grandes pesquisas dentro da acupuntura do câncer então tem muita coisa que eles estão pesquisando mas tudo bem eu fico aqui na minha parte tentando entender a minha parte aqui a minha atuação né porque não adianta a gente querer absorver tudo de uma vez né mas a gente tem bastante coisa sim eu fico muito feliz Valéria com as pessoas que estão fazendo um trabalho sério tá eu acho assim o pessoal da Universidade da Fássia não tô aqui pra fazer propaganda da Universidade da Fássia mas é que eles disponibilizam muito material assim muita informação pra quem quer entendeu muita coisa gratuita sim de informação pra as pessoas começarem a se inteirar realmente nisso né e o Dio Hannes ele tá ligado a esse grupo de da Alemanha né de pesquisa da Alemanha então são 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 fontes onde eu eu onde eu invisto né e tem outras pessoas no Brasil sim estudando sobre fássia e que também se empenham e também participam de congressos fora assim eu acho que tem bastante gente séria também aqui é que eu comecei com esse trabalho do fashion fitness que foi uma coisa que realmente abriu pra mim possibilidades de trabalho dentro da minha área né e que coube a mim né coube ao perfil do que eu precisava de trabalho né e assim eu acho que as pessoas vão encontrando o caminho delas sim eu até eu tinha como outra pergunta era assim o que mudou seu atendimento na reabilitação perennial depois do estudo sobre a fássia mas eu acho que você já respondeu né que você começou a trabalhar mais dando autonomia pra esses exatamente tem a questão de você dar autonomia de você ter esses recursos eu tenho trabalho manual com fássia quando precisa também eu tenho junto essa coisa de poder dar um recurso pra pessoa de fazer um trabalho com o movimento né ela acaba ajudando dentro da minha terapia tem a questão de deixar o trabalho também de açoar e pélvico de uma forma mais dinâmica e isso caiu muito bem agora nessas épocas de confinamento de poder dar uma continuidade num trabalho Valéria online né com esses recursos de trabalho com a fássia e o movimento né tanto pessoas tensas né ou você ter um recurso terapêutico ou você ter um rolo pra fazer liberação você ter uma bolinha de tênis pra fazer uma liberação que vai aliviar essa pessoa né então isso essa independência agora foi fundamental pra eu conseguir continuar o meu trabalho com o paciente olha que bacana né Sandra que bacana é isso muito bacana é isso Sandra fizeram duas perguntas aqui vamos lá nossa uma foi assim se o curso do Daniel do Dani Boa ele era realizado aqui no Rio de Janeiro no espaço saúde olha o Armand o Armand quando ele começou um trabalho ele começou no Rio de Janeiro e não era com fisioterapeutas eu acho que ele tem um grupo no Rio de Janeiro acho que de terapeutas manual e outras áreas onde ele também acho que a primeira turma segunda turma acho que foi do Rio de Janeiro né eu acho que sim acho que foi com a Simone Nobre isso isso mesmo não lembrava o nome dela ela isso exatamente bailarina ela que organizava aí a turma e tudo mais e acho que até o ano passado organizaram também tinha esse trabalho sim tá aí a outra pergunta que me colocaram aqui como pode ser trabalhada a fáscia no asfalio pélvico tantas maneiras tantas maneiras tantas maneiras é depende do que a pessoa necessita vamos supor se você tem uma questão de dor na região pélvica né então eu posso trabalhar fazendo tanto liberação manual como eu posso começar a liberar externamente isso que é o legal você às vezes tem um recurso para liberar externamente porque a gente sabe que eu trabalhando externo eu vou estar atingindo por justamente a fáscia fazer essa conexão né eu vou estar atingindo um tecido mais interno né então se eu tenho uma uma paciente por exemplo vagínica que num primeiro momento eu não vou fazer um trabalho interno nela né eu posso muito bem começar a fazer uma liberação externa mais distal para num outro momento eu trabalhar mais interno né então tem várias possibilidades nesse sentido quando a gente trabalha um fortalecimento se eu quero realmente um fortalecimento eu vou alternar duas coisas estímulo que eu sei que vão para o músculo e estímulo que pensando no tecido de fáscia né então eu posso intercalar já me fizeram a pergunta Sandra mas se eu faço só contração aquela contração relaxamento então eu estou deixando de trabalhar eu estou prejudicando o trabalho da fáscia não eu só estou priorizando quando eu faço contração e relaxamento só estou priorizando o músculo né mas se eu fizer outros tipos de estímulo eu posso priorizar também o tecido de fáscia né e é interessante pensar de novo gente quando a gente pensa na fáscia a gente pensa nessa qualidade muito mais de rede mais elástica né porque é isso que a gente fala senão a gente fica só pensando né de como trabalhar o músculo então a fáscia ela tem qualidades específicas e aí quando a gente vai trabalhar a fáscia assoalho assoalho pélvico a gente pode começar a trabalhar essa fáscia na planta do pé como a bolinha de tênis como você estava falando né com certeza com certeza mesmo porque eu trabalho mesmo assoalho pélvico às vezes eu começo mesmo pelo pé né adultores ligação direta com assoalho pélvico né então a gente pensa nessas conexões e abre uma grande coisa boa também Valéria que vamos supor se eu tenho uma paciente com cirurgia ginecológica recente eu não vou mexer na região da cirurgia mas eu posso mexer distal e com esse estímulo mais distal eu estou atingindo a região de cirurgia né então é bom a gente ter essas possibilidades né então que logo de primeiro momento você já tem o que fazer no seu paciente sim e Sandra sabe que agora eu vou falar uma pergunta minha né é um questionamento que eu tenho muito em cima da que até comentei até com o Johannes se tinha alguma pesquisa a respeito da questão da fáscia na gestação e no parto Valéria eu não não é uma área onde eu pesquisei sobre fáscia não não é um eu nunca li nada a respeito assim de pegar e deve ter sim deve ter sim eu nem vou falar deve eu tenho certeza que tem coisa assim mas eu não nunca li nada a respeito mas no método da fáscia terapia que é bem com esse toque suave tinha umas praticantes mais experientes dentro dessa área que fazia até algumas sessões específicas de fáscia terapia na gestante entendeu então com certeza tem uma influência não é a minha a minha praia assim é não eu tô assim eu tô comentando porque essa é uma pergunta muito minha sabe que eu fico me questionando porque na realidade o sistema o sistema facial tá completamente influenciado pelos hormônios na gestação é pela sobrecarga né então esse sistema facial ele realmente tá bem impactado e na minha aqui tô falando justamente não li nada é na minha concepção e no meu questionamento é a minha pergunta tá é uma pergunta que eu tenho que tipo a gente fica voltando principalmente no porpério pensando em trabalhar essa mulher em ganhar de novo tônus em recuperar fazer recuperação e aí esse sistema facial que foi totalmente influenciado pelo hormônio é eu não eu acho que aí eu acho que aí ainda é um campo de pesquisa assim como é o que eu falei a gente tá tateando em muitas coisas na verdade tem muita coisa pra pesquisa ainda né eles entenderem entender a reação da fáscia mediante ao estresse a gente tá tendo pesquisas recentes com o Robert Leip sobre isso então são campos né Valéria que ainda se estão estão descobrindo como que funciona né tentando sabe que tem atuação mas precisa explicar como que funciona né A Marilda tá falando até aqui que ela trabalhou com terapia facial em gestante observou uma mudança na qualidade de movimento dessa gestante é eu acredito nisso então assim eu vejo por exemplo quando eu trabalho com o gerotônico que é um método muito facial eu vejo a mudança da qualidade de movimento dessas gestantes mesmo né e aí que não é uma terapia manual é uma terapia de movimento e mesmo assim eu consigo perceber isso né então é interessante a gente ter esse outro olhar pra assim como que nem você falou puxando pra minha sardinha né que o meu ponto é gestação parto perpério nos últimos tempos é o meu campo de mais estudo eu fico nessa nessa busca nessa vontade de ter mais pesquisa em cima disso mesmo né sim né eu vi que tem uma pergunta aqui acho que Daniele falando como trabalhar a fáscia no pilates para gestante nossa Daniele quanta pergunta em uma mas assim o trabalho tem bastante gente já desenvolvendo o trabalho de pilates com esse olhar na fáscia né também não é minha área de atuação mas é aí que tá você entendendo as propriedades da fáscia entendendo como é a anatomia fisiologia disso você traz para o seu campo de atuação né o pilates é onde você trabalha muito movimento muitos exercícios exercícios que se conectam né e aí é um estímulo diferente que você dá também visando a fáscia e não o tecido muscular então o movimento vai ser diferente é as repetições são diferentes e tem sim gente que já desenvolve trabalho no pilates específico pensando nesse tecido né mas como tudo também né Valéria a gente tem que ter a mesclar os dois tipos de de ferramenta dependendo do seu paciente e o que que ele precisa né exatamente isso foi maravilhoso Sandra porque muitas vezes não adianta a gente estar falando da qualidade da fáscia ou estar falando do pilates e a gente querer colocar a ferramenta na pessoa né que eu sempre falo é como que está esse indivíduo né o que que esse corpo está me dizendo né o que que esse corpo está necessitando qual que nem vamos dando um exemplo aqui eu tive eu tive uma lesão de 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 tornozelo ano passado acho que até você me encontrou com a lesão não lembro enfim tive uma eu estava andando de muleta até então assim tive uma entosse e ainda meu pé ainda não voltou e eu sei que tem que ter uma liberação de fáscia por esse pé e olha que eu já trabalhei muito ele então assim e que isso isso vai afetando tudo vai afetando as cadeias né Valéria exato então assim é a nível de movimento eu não tenho problema com ele mas eu sei e olha que eu já manipulei facialmente esse tomozeu mas ele precisa de mais liberação eu tenho eu tenho experiências no meu corpo muito muito legais né por isso que também eu gosto da face no certo sentido eu fiz Rolfing eu recebi Rolfing né então assim e eu recebi Rolfing no momento que eu tava com muito encurtamento de cadeia posterior e que eu tava começando a correr foi na época que eu tava começando a correr quando liberou minhas fáscias quando recebi deu um salto né então é a gente entender o quanto a gente tá vinculado com esse tecido e aqui a Marilda falou sobre a liberação da fáscia falando contribuindo para a circulação dos fluidos e diminuindo edema obrigada Marilda isso aí com certeza porque nessa trama da fáscia você tem sistema vascular passando por essa trama se eu tenho uma densificação nessa fáscia também né eu também tô alterando meu sistema vascular né então a fáscia não é só um tecidinho que passa daqui pra ali e faz aqueles nozes e tudo mais não você também tem receptores ele é rico em receptores proprioceptivos passa sistema vascular é receptores de dor então é um um tecido muito rico na verdade tá então você pode estimular esse tecido de várias formas né então é isso mesmo tem aqui a a alguém aqui que perguntou se tem grupo de estudo sobre fáscia online é o que o que eu indico é entrar no site da universidade da fáscia que eles têm bastante material lá e eles fazem coisas gratuitas online também tem um canal no youtube agora a universidade da fáscia então eles têm bastante coisa online agora então é uma boa fonte né e é isso outra coisa que eu ia falar Valéria que a pessoa tinha perguntado do pilates e tudo mais também tem gente que trabalha com yoga também que já tem esse trabalho com yoga e hoje também voltando esse olhar também do yoga com a fáscia né então é o que eu falo é dentro de da sua especialidade dentro da do que você já faz dentro da sua atuação às vezes você só vai realmente ampliar isso e abrir outras possibilidades de trabalho com a sua técnica exatamente exatamente é é isso gente é incrível eu acho que todo fisioterapeuta que trabalha com o movimento com a habilitação teria que estar fazendo um estudo sobre a fáscia porque é um tecido fantástico a gente estuda 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 tem mais coisa para estudar é exatamente e eu acho que é isso e é indo aos pouquinhos pegando dentro da sua área de atuação o que serve para você e o que vai ser útil já nesse momento para você conseguir aplicar né então eu acho que você tem que fechar ali dentro do que dentro do seu trabalho de como você vai utilizar esse método e depois você vai ampliando esse conhecimento né então eu acho que esse é o caminho Perfeito Sandra é muitas anotações para estudar e reestudar a gente a gente brinca né fisioterapeuta ele entra porque gosta de estudar se não gostasse de estudar não dá certo não é muita coisa para a gente estar sempre estudando e se aperfeiçoando né e e a responsabilidade né a gente tem uma responsabilidade né Valéria com o nosso paciente né então não dá para você realmente parar né então realmente é a gente está sempre atrás de coisa meu marido ele nunca entendeu porque que eu que eu estudo tanto ou porque depois de terminar a faculdade estudo tanto né porque ele é contador e ele só fez a faculdade tá tudo certo né e eu continuo estudando sempre né mas eu falo assim você quer imagina você entregar sua saúde na mão de quem de uma pessoa que está sempre estudando se atualizando ou uma pessoa que se formou lá atrás nunca fez mais nada né então é essa é a nossa responsabilidade né é bem isso lindo isso né Sandra compromisso com o outro é é é isso aí então assim dentro desse mundo maluco que a gente está vivendo né nós somos profissionais que somos profissionais que trabalham com o ser humano e a gente para ser humano né ter para si ter para si essa responsabilidade do corpo do outro da recuperação do corpo do outro a gente vai realmente restaurar a função né e quando a gente restaura a função de assoalho pélvico gente a gente está tocando no âmago dessas mulheres então por mais que a gente possa trabalhar com outras áreas como trauma ou neuro né área neurológica ou respiratória quando a gente chega na área da fisioterapia pélvica a gente está tomando tomando esse íntimo desse corpo se a gente está falando de uma mulher é o íntimo do feminino né é isso mesmo e e e qualquer alteração ali mexe realmente diretamente com a qualidade de vida com a questão psicológica da pessoa com o dia a dia dela com o simples fato dela poder sair num cinema que ela não vai porque se incomoda com uma disfunção com uma perda urinária então realmente quando você reabilita um assoalho pélvico você devolve vida né você devolve o prazer a alegria né pra pessoa é a base e a gente é a nossa recompensa é essa também né Valeria ver essa felicidade né por isso que a gente se dedica é porque é isso mesmo né porque é é é reabilitar a pulsão da vida né quando a gente está falando de prazer a prazer o prazer e a alegria é a pulsão da vida né gente alguma mais pergunta pra gente que eu acho que a gente deve estar terminando aí tô meio terminando o horário também sem sem relógio aqui passou rápido né Valeria papo gostoso eu falei a gente passou vamos juntar as duas a gente tem quase não gosta de falar né olha lá rapidíssimo tá então deixa eu acho que então eu queria realmente agradecer agradecer as pessoas que estavam aqui participando agradecer você pelo convite fico muito feliz você é uma profissional de muito respeito uma profissional é que as pessoas tem muita consideração mesmo um trabalho de uma vida toda assim eu fico muito feliz por você ter me convidado aqui pra participar com você coração imagina eu que fiquei super feliz de você estar aqui né uma profissional tão competente tão maravilhosa que tá sempre pesquisando se dedicando né e esse canal da gente é pra gente fazer isso pra gente divulgar as pessoas as pessoas conhecerem o trabalho não só e também a gente discutir argumentar e trazer as coisas né pra crescer a nossa profissão né exatamente eu acho parabéns você tá fazendo umas lives ótimas trazendo assuntos super importantes realmente sendo bacana mesmo Valeria parabéns pela sua dedicação seu seu empenho aí em fazer as lives obrigada querida foi assim essas lives elas começaram antes da da pandemia e parece que elas fizeram todo sentido quando a pandemia chegou porque eu tava já e tô trazendo profissionais muito bacanas competentes eu tô muito feliz quando eu convido as pessoas aceitam eu fico ai gente que bom que aceitou meu convite ninguém vai recusar seu convite Valeria ninguém vai recusar seu convite ninguém vai falar não pra você você é muito querida então gente as meninas da cinésio pélvica tão fazendo os cursos né Sandra a gente tá com alguns mini cursos online é só entrar lá na página da cinésio que tem bastante informação lá também no instagram a Lili sempre tá postando lá coisas ela tá fazendo várias coisas então entra lá e esse sexta-feira vai ter de perínio não? eu até vou fazer é isso acho que tem alguma coisa de perínio sim eu nem acompanho tudo que ela consiga que a Lili está fazendo mas tem bastante coisa bom gente e aí Sandra vai dar algum curso por agora você? por enquanto não mas vai ter novidades aí sim voltado para a face a gente vai ter novidades sim se tiver eu coloco na minha página lá mulher de face mas por enquanto ainda estamos aqui preparando nos bastidores bom gente então segue lá o mulher de face tá bom eu agradeço muito a Sandra agradeço vocês que estavam aqui com a gente uma ótima semana um bom mês de junho junho começou e a gente se vê semana que vem Sandra um beijo grande beijo gente boa noite Order queue em e e e e e e